Olá meninas, tudo bem? Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é com os vermelhos pro Natal Vocês pediram, né? É muito, muito difícil, né? Essa missão de selecionar os vermelhos Nossa, isso foi difícil mesmo Escolhi só cinco, nossa Foi bem difícil O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Mais Amor Que ele é um vermelho metálico Puxado um pouco assim pro cereja E o Mais Amor ainda É que ele cobre em uma camada Ai que beleza, lindo E ele faz parte da coleção da Eliana pra Nath E ele é five free Então quem tem alergia pode usar também Olha que dica legal, hein? Uma camada, gente E metálico, né? Bem festa Então eu acho que ele É a cara do Natal mesmo Agora eu vou falar de um Que ele é mais assim Um vermelho aberto Sabe? É quase um Tem um pezinho laranja, né? Que é o Garota Verão da Colorama Esse esmalte faz muito sucesso, né? Quando a gente coloca lá Todo mundo É lá, esse esmalte Onde tem? Vamos fazer estoque É dos clássicos, né? E depois que ele apareceu aqui Por conta dos clássicos da Colorama A gente inclui ele quase todo o vídeo Com o vermelho Porque ele é uma opção diferente de vermelho, né? Pra quem gosta desse mais aberto E o bom que é baratinho, né? Por ser dos esmaltes da linha fixa Você encontra em perfumarias, supermercados Sempre mais baratinho Eu escolhi também o Maravilinda Da Cola Navilar pra Nath E ele é um vermelho mais... Talvez sangue É aquele vermelho que eu acho que não é manchado Nem pro laranja Manchado? Puxado pro laranja E nem pro vinho Ou pro cereja É um vermelho mesmo, assim É E também, se você gosta de um brilho Joga um glitter aí Olha, esse daqui da Penelope Luz É o Le Buquê É daquela coleção de noivas Mas dá pra usar muito agora Natal, aproveita E aí, brilho da Penelope, né? Com aquela cobertura lisinha Que é de bom E ele tem um brilho, assim, também holográfico Não só o vermelho Então, na hora que você vai mudando, assim A mão, conforme a luz Se revela todo E é maravilhoso É, Penelope, todos os efeitos que eles têm, né? Tudo combina com festa E esse que eu vou mostrar pra vocês É o Tóquio Que ele é da Jequiti Da linha Viva E ele é mais puxado pro vinho Então, tem aquelas mulheres Que não gostam do vermelho mais aberto, né? Gostam de um vermelho pro vinho Se você tá gostando do vídeo Deixa o seu curtir Comenta aqui qual desses Que você mais gostou E se inscreva Se você não é inscrita ainda Agora a linha vai mostrar mais um Não, meu Eu já almocei todos Você usa os três? Já Nossa, eu tava pensando Não vai almoçar mais um Agora põe mais um, Aline Só o que eu falei Agora o que eu vou mostrar pra vocês É o Absoluta da Vult Que Vult não pode faltar, né? Quer arrasar no Natal Usa o Absoluta Que ele é um vermelho bem vivo Bem bonito Eu amo esse tom Eu acho que em peles morenas Ai, qualquer vermelho é clássico, né, gente? Combina com todo mundo No pé, entendeu? No pé fica lindo Eu amo vermelho Eu acho que eu tô com ele Mas já tá meio pra fazer minha unha Eu tenho quase certeza que é isso E fora assim Que esse pincel que é maravilhoso Fácil de esmaltar Se você tá na correria ali Natal Fazendo a ceia Ó, rapidinho Mas pronto Vai ficar linda Então é isso, meninas Um beijo E até a próxima Tchau Tchau